Análise de estilo de Gustavo Mioto, nosso menino do sertanejo. E já vou, não vou enrolar muito, já vou iniciar com a primeira imagem aí do Gustavinho. Vamos lá, rapaziada, fazer essa belíssima análise aqui do nosso Gustavinho Mioto. Se você nunca viu o nosso belíssimo quadro aqui também, a gente pega aí a personalidade, dá uma olhadinha no visu dele ali, na estileira, comenta o que tá legal, o que não tá, pega algumas inspirações, aproveita a composição que ele tá pra dar algumas outras dicas pra tentar agregar o máximo aí ao seu estilo e você sair daqui aprendendo alguma coisa nova, fechado? Vamos começar aqui com o nosso Gustavo Mioto. Aqui é uma peça, vamos dizer assim, precisa lidar com uma composição simples e é uma composição que é bastante padrão até, não digo dos cantores de sertanejo, mas é uma composição padrão, nesse estilo aí um pouquinho mais cowboy ou mais interiorano, vamos dizer assim. Que é uma pegada que você também consegue fazer morando em capitais, beleza? Que é basicamente você ter uma calça ali com a lavagem talvez um pouco mais simples. Esse rasguinho quase sempre não tem, tem algumas pessoas que usam, mas numa calça assim mais simples, nessa pegada mais interiorano, o pessoal acaba não costumando usar, mas aqui nesse caso ele tá com essa pegada meio rasgada. E aí obviamente o que mais caracteriza é justamente essa bota e a camiseta ali parece ser uma camisa de manga cumprida normal, mas muita gente prefere substituir essa camisa por uma camisa que também é de manga cumprida, que é a Henley. Na verdade a Henley normalmente é 3 quartos, o tradicional dela, mas hoje já existe tanto manga curta quanto a manga mais longa. A camisa Henley, apesar de ser uma camisa que é conhecidamente um pouco mais clássica e tem um pouco mais de atitude mesmo sendo clássica, ela entra muito bem nessa pegada ali mais interiorana porque ela substitui talvez uma camisa xadrez, uma camisa de botão, se você não quiser utilizar ela, você consegue utilizar a Henley com uma bota, fica bem interessante e aí você capricha nos acessórios como fez o Mioto. Então nesse caso ele tá com estilo legal assim, tá com estilo padrão, vamos dizer assim, de cowboy, de interior, de um sertanejo. Talvez aqui eu só colocaria um pouco mais de estilo aí na calça, teria, sei lá, pra mim tá legal, não tem nada errado, parece que o ajuste tá tudo correto, tá tudo bem interessante ali, as cores não tão brigando, mas acho que tá faltando um, sei lá, alguma coisa pra ficar ainda mais estiloso. Talvez a calça ser um pouco menos skinny, ter um pouquinho mais de dobra pra ficar um pouco mais rústico, talvez, enfim. Mas tá super dentro aí, se você curte essa pegada mais interiorana, mais cowboy, mais sertaneja e quer trazer ela com uma pegada mais moderna, esse estilo aqui se encaixa bem pra você. Exato. Próximo estilo aí de Gustavo Mioto, aqui eu acho que é bem diferente, eu vou só explicando aí que ele gosta de variar bastante, então ele usa essas pegadas aí mais sertaneja mesmo, né, mais modernizada, mas ele também usa umas pegadas mais street, ele também gosta bastante, vocês vão ver, de usar blusa de couro em algum... é, mas jaqueta de couro, né, e então... que aí muda bastante o visual, então vocês vão ver que varia bastante, aqui ele já tá com uma pegadinha mais... meio street não exatamente, mas com uns sneakerzinhos ali, assim. É, realmente é um estilo completamente diferente do que a gente mostrou agora no primeiro, aqui não tem nada a ver com a galera do interior, realmente, aqui já é um estilo talvez moderno, com referências mais street, né, a calça de novo é uma calça mais skinny, mas você vê que mesmo sendo skinny, ela tem umas leves dobrinhas, o que não tem problema nenhum, é, regata preta ali com uma estampa, e o sneaker ali chamando mais atenção, ele fez aquele famoso All Black com um tênis claro pra destacar, a gente sempre recomendo isso também, se você vai se vestir todo de preto, que é uma boa dica aí, ela sempre funciona em qualquer ocasião, é legal que dependendo de onde você vai, se for num ambiente mais casual, que você quebre esse todo preto com um tênis da cor branca, principalmente, que vai destacar legal, então ele fez isso legal, o sneaker é bem interessante também, o ajuste da calça tá interessante, com um estilo mais moderno ali, como eu falei, mais skinny, mais quase dobrinhas, pra não ficar aquele negócio super apertado, e a regata, e aí realmente, a única ressalva pra essa composição toda, eu acho que provavelmente vocês já devem saber, é a regatinha, né, é, assim, por mais que existem regatas que a galera utiliza, tá em alta, em alguns casos, talvez num ambiente mais street, aquelas regatas mais abertas, e tal, elas tão em alta, cara, quase assim, são exceções, às vezes, que uma regata vai encaixar muito bem numa composição, e que você vai conseguir sair com ela pra um bar, pra fazer uma parada num dia a dia ali, pra uma festa, que seja, porque realmente a regata lembra alguma coisa muito casual, eu quase sempre prefiro utilizar a mesma regata em ambientes, como academia, como uma praia, ou alguma coisa do tipo, porque nessa composição que ele tá, principalmente uma regata com uma calça, né, é, sei lá, eu não, eu particularmente não gosto muito, eu acho que, por mais que aqui nesse caso, olhando a composição inteira, tá até funcionando, eu acho que, sei lá, perde um pouco do estilo, fica um pouco estranho, poderia ser bem melhor, se ele simplesmente tivesse com uma camisa preta ali normal, com um caimento interessante, pra mim, ficaria melhor, e realmente eu acho que, limita muito, os ambientes que você vai utilizar, e os ocasiões que você vai utilizar nessa composição. É, eu não, na verdade, eu não tenho muito nada contra a regata, não. Tem bastante gente que usa, eu já vi vários estilos assim, geralmente, quando faz esse all blackzinho aí, com uma calça preta, mais ajustada, com regata, sei lá. Então, como eu falei, se fosse uma regata, se fosse um estilo mais street, tem aquelas regatas que o pessoal vai utilizando, que é mais aberta, aqui na região do Acustele e tal, que é um pouco mais moderninha, vamos dizer assim, eu acho até que seria melhor, mas, com o carro, se fosse com uma bermuda, até que tudo bem, mas com o carro, só não acho que fica tão legal. Eu, pra mim, é tranquilo. Já vi vários, vários cantores, inclusive, bastante. Ah, são aí. Aqui já é outro, aqui ele tá com, parece aqui, um conjuntinho de moletom, que é super na moda aí, que vai mais para o street. Então, é bem interessante, bem diferente do que ele usou, já mais diferente ainda, do que os dois, que ele já mostrou, e ele sempre parece que ele, que é uma dica interessante, ele sempre usa um sneaker ali, um tênizinho, para dar aquela quebrada, e trazer um pouquinho mais de, de cor e tal, uma coisa diferente, então, interessante. Esse é um estilo casual, né, com, com estilo, então, você vê que são peças básicas, ele dá com uma calça, e parece ser uma calçadinha, parece ser moletom não, com, com a blusa de moletom, né, tudo branco, fica bem estiloso, nesse caso, ele também está com um tênis branco, ao contrário do All Black, ele estava com um tênis branco, que destacava, mas, tem alguns detalhes ali no tênis, que fica bem interessante, eu acho que ele está com um moderno, com um referência street, né, a jaqueta de moletom, blusão ali, quase sempre o pessoal lembra, dessa pegada mais solta, mas, é um estilo, que você conseguiria fazer aí, tranquilamente, com as peças que você deve ter, no seu guarda-roupa, eu acho que fica bem estiloso, é uma peça, assim, com posição de novo, que não é, nossa, como ele está, com mega atitude, mas, está tudo corretinho, está bem estiloso, ele poderia ir para qualquer lugar aí, que ficaria bem legal, e aí, é legal que, nessas peças, que são duas peças simples, você caprichar aí, nos detalhes, então, no sneaker legal, como ele está, com algum acessório, um colar, uma pulseira, que aí, você consegue começar a se destacar, esses pequenos pontos. Penúltimo, que eu já achei bem mais estranho, ele varia muito, né, aqui ele está, de novo, usando aí, roupas mais brancas, mas a camisa ali, um pouquinho já, com umas estampas e tal, é, o tamanho, aí eu já, aí eu já fico um pouco, que, pô, beleza, o oversized está na moda, mas eu já acho que, não é nenhuma camisa oversized, já me parece uma camisa grande, entendeu? E a mesma coisa, me parece da calça também, que é uma calça bem larga, achei estranho, e aí, bota um tênis. Junto com um tênis, meio estranho, esse tênis também, parece um tênis. Então, tudo é meio estranho. A foto não conseguiu, mas parece um tênis, aqueles tênis mais esportivos, assim, sei lá. A ideia até que estava interessante, mas parece que não ficou legal no final. É, ele tentou fazer uma pegada meio street, que eu acho que não funcionou realmente, aí, pelos ajustes das peças, né, rapaziada? A gente sempre fala aqui, que muitas vezes, não é só a peça, ou a junção delas, que vai fazendo a composição ficar bonita, ficar estilosa, mas, principalmente, como a gente sempre fala aqui, que o pessoal mais peca, são os detalhes, que são os ajustes. Se você não comprar as peças, que tem uns ajustes legais, não adianta você fazer a composição, que a gente falar aqui, que é bonita. Então, por exemplo, beleza, você já viu, camisa oversized, está na moda, é estiloso, junto com uma calça de moletom, quase sempre funciona, porque é a origem dela, né, é uma peça, que começou no street, hoje já, qualquer estilo eu acabo utilizando, mas ela começou ali no street, mas, se você compra uma camisa oversized, com ajuste errado, que não é legal para você, e uma calça de moletom, mais larga, que também não ficou interessante, não adianta nada as peças estarem corretas, que eu acho que é esse caso. Realmente, a camisa aqui, que teoricamente, eu acho que é oversized, ela está meio quadrada demais, é isso que a gente sempre fala, muitas vezes, o pessoal achando que vai comprar uma camisa oversized, ela compra uma camiseta, sei lá, GG, e ela normalmente veste M, e aí, o que acontece, é que a costura fica muito grande, e ela fica quadradona, porque uma camisa oversized, ela já tem a costura, que realmente, aqui no ombro, ela vai cair diferente, até realmente ao seu cotovelo, só que o ajuste aqui, do torso, ele não vai ficar quadradão, ele vai ter um caimento diferente, vai ser um pouquinho mais comprido, talvez a costura não vai deixar com que fique, parecendo um bonecão de poço, e nesse caso, é o que está parecendo, você vê que a barra está curta, então não é uma camisa que é um pouco mais longa, ela só é larga, aqui no peitoral dele, na barriga, então ela fica super quadrada, apesar da manga, aparentemente, está correta, de estar ali certinho, até o cotovelo, realmente o ajuste não ficou legal, e aí, essa camisa já ficou esquisita, por estar quadradão demais, e faz que falta um pouco de pano, na parte de baixo, e aí, a calça de novo também, ela é bastante larga, ela parece que não tem, não tem nenhum estilo específico, que pode ser larga, mas às vezes tem algumas das áreas, que são meio joggers, que são de alguma outra modelagem, que não é quadradona, essa ela é quadradona também, então, uma camiseta que está meio errada, quadrada demais, larga demais, junto com uma calça, que também está acabando larga demais, retona, acabou que ficou estranho, e aí, nessa junção, quase sempre, quando você utiliza uma calça, que é um pouco mais volumosa, como a de moletom, ou qualquer calça que tenha muito volume, muito pano, por talvez ser street, é legal que você acompanhe isso, com o sneaker um pouquinho mais robusto também, porque o tênis vai acabar sumindo, e ficar uma desproporção muito estranha, então, você não pode pegar um tênis super fininho, e colocar uma calça super larga, porque aí vai ficar meio estranho, vai ser tipo Aladdin, tá ligado? Então, eu acho que também, nesse caso, ele poderia ter colocado o sneaker um pouco maior, mas eu acho que, tudo, o erro de composição, começa na camiseta, e aí vai cagando o resto, pelo ajuste, e não pelas peças. E agora, para finalizar, mais uma vez, regatinha, calça preta, e um sneaker ali, diferente, colorido, um tênis colorido, diferente, com um modelo mais ousado, mas, mais diferente, aí, exatamente, para trazer essa pegada de, mais personalidade, que a gente sempre fala, que às vezes dá para, a gente quando usa um all blackzinho desse aí, ou um all white, né, tudo branco, você jogar a brincadeira ali, para o tênis, né? É, como eu te falou, é sempre legal fazer isso, você dar aquela mesclada, numa dica geral, sempre é interessante, se você tiver com algum medo de, ou usar, faça isso, pegue cores neutras, combine entre elas, então, cores neutras bem básicas, um branco, um preto, um bege, um cinza, essencialmente o preto e o branco, mais até o preto, e aí, você escolhe uma peça, ou um acessório, para ser o destaque, então, no caso aqui, ele usou o tênis, e claro, ele ainda é composto com acessórios, que fica bem estiloso, de novo, tem aquela polêmica da regatinha, que eu acho que ela limita, é, um pouco, os lugares que você vai, porém, realmente, o pessoal de show, acaba utilizando, tem essa licença para usar, mas, de novo, eu ainda acho que, talvez, ela vai limitar um pouco, os lugares que você vai, por exemplo, esse estilo aqui, talvez se você vai, em uma festa de noite, um bar mais noturno, uma balada, não sei se ficaria legal, uma regata, por exemplo, e uma camiseta, só de você trocar a regata, por uma camiseta simples, já estaria super dentro, estaria estiloso, então, eu acho que talvez, isso não é que ela é errada, mas, eu acho que ela limita um pouquinho, os ambientes que você vai permear, mas, como eu falei, ele é um cara que faz show, um cara famoso, e tal, não tem esse problema muito grande, mas, acho que está bem estiloso, sim, de uma maneira geral. Então, é isso, meus queridos, de Gustavo Mioto, você vai perceber aí, que ele dá uma variada, legal, ele começou ali, com uma pegada mais sertaneja, mesmo, mais rural, depois ele foi para o street, aí depois ele tentou, alguns conjuntos ali, ele tentou várias variações, dentro do, da pegadinha mais street, mas não é bem o street, assim, ele tenta usar algumas ideias, assim, mas eu achei que, no geral, está legal, assim, ele tenta vestir, algumas, às vezes eu acho, que ele acaba exagerando, algumas coisas, que estão na combinação, mas, no geral, aí, deu para tirar, ideias legais, aí, como sempre, né, então é isso, meus caros,